Salve rapaziada, aqui o Nis, dessa vez galera, estou aqui no OCSGO.net com 20 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas e muitas caixinhas aqui no OCSGO.net E mano, hoje é dia de abertura de caixas com pouco saldo aqui no OCSGO.net Mano, 20 dólares é uma grana excelente Qual vai ser o objetivo do vídeo? Mano, o objetivo do vídeo é aprofitar pra caramba, mano E eu vou abrir caixinhas também, fazer aprimoramentos, os famosos upgrades E nesse vídeo aqui, ao longo do vídeo, vou passando algumas dicas pra vocês Do que fazer com pouco saldo aqui no site Quais caixinhas são boas e se vale a pena arriscar ou não Fechou rapaziada? Então vamos profitar pra caramba E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no OCSGO.net Depois clica aqui no verdinho E em código promocional você digita NINJA Que vai te dar 50% de saldo a mais totalmente de graça E aí é só você digitar o valor que você quer depositar E depois clicar em adicionar fundos à conta E aí vai abrir essa aba e você tem as opções de depositar Por cartão de crédito, pelas suas skins e também por boleto E diversos outros métodos, fechou rapaziada? Se você depositar de 1 a 2 dólares você vai ganhar um brinde de 6 reais Que no caso é uma Desert Eagle VLT Se você depositar de 2 a 10 dólares você vai ganhar um brinde de 10 reais Que no caso é uma WP Warm God Se você depositar de 10 a 40 dólares você vai ganhar um brinde de 20 reais Que no caso é uma K47 Porte de Elite Se você depositar de 40 a 100 dólares você vai ganhar um brinde de 40 reais Que no caso é uma WP Ateres Se você depositar de 100 a 400 dólares você vai ganhar um brinde de 100 reais Que no caso é uma K47 Headline Se você depositar acima de 400 dólares você ganha um brinde de 500 a 1500 reais Que no caso vai ser alguma faca na faixa desse preço Lembrando, é permitido 4 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo na minha livezinha O link tá aparecendo aí na tela pra vocês E mano, se você ainda não recebeu o brinde de qualquer outro mês Mano, é só passar na minha livezinha que eu estou adiantando os brindes Pra quem vê as minhas lives por lá, quem me acompanha por lá, fechou? Ou seja, quer receber algum brinde? Quer receber o seu brinde na hora? Mano, dá uma passada na minha livezinha Todo dia eu tô em live a partir das 4 horas da tarde Ué ninja, se eu fizer o formulário hoje eu já posso receber o meu brinde hoje? Sim, dá uma passada na minha livezinha que eu vou adiantar o seu brinde, fechou? Então vamos que vamos Velho, 20 dólares, o que eu vou fazer? Velho, eu vou começar abrindo uma caixinha só pra aquecer Uma caixinha que eu gosto Que no caso seria a caixinha Restricted Velho, eu vou abrindo algumas caixinhas regulares E todas as caixinhas que eu abri nesse vídeo São caixinhas que eu recomendo pra vocês também abrirem Fechou? Ou seja, todas as caixinhas que eu abri já sabem que é boa, né? Ó, se liga, vem uma WP Fubus Pode ser um profit muito bom pra gente logo de cara Mano, vem mais de 7 dólares essa WP Fubus Excelente demais, velho Eu gastei 1 dólar pra abrir essa caixa Ou seja, já tá ligado que essa caixinha Restricted é boa, mano? Tem algumas skins aqui que passam até de 200 dólares Outras até de 500, mano Ou seja, uma caixinha de 1 dólar que dá pra aprofitar pra caramba Sobrou 18 dólares aqui no site O WP Fubus é o seguinte, cara Hoje eu vou partir pra caixinha Cyberpunk Rapaziada, uma caixinha de 4 dólares Não tem skin de raridade azul nessa caixinha Ou seja, é uma caixinha boa, velho Vão ver o que que vem pra gente Vem uma M4-1S, velho Será que vai pagar muito, velho? Beleza, 6 e 19, tô gostando, velho Gastei 4 e tamo profitando abrindo caixinhas regulares, velho Não tá vendo aquele profit muito absurdo Veio um profit absurdo na Restricted Essa aqui foi um profit regular Vão abrir agora a caixinha do lutador russo O lance dessa caixa tem pouca skin de raridade azul Mas de muita deagle E é deagle barata, tá ligado? Ó, vem uma deaglezinha Vamo ver se vai pagar o valor da caixa A gente gastou 3 dólares, mais ou menos, na caixinha E o 4,23, beleza Tamo profitando de pouquinho em pouquinho, rapaziada De pouquinho em pouquinho, mano Vou abrir agora uma caixinha séria, mano Outra caixinha que só tem muita pouca skin de raridade azul Mas essa caixinha aqui é boa, mano Eu gosto pra caramba, velho Se liga só, rapaziada Se ficar Ficou na caia profit, mano Pode ter certeza 9 dólares Velho, a gente tá profitando muito nesse vídeo, cara Tá profitando pra caramba, rapaziada Vou abrir agora uma caixinha Isamu aqui no site Que profit absurdo aqui no csgo.net, velho Que isso, rapaziada Ó, é Agora vi uma MP9, velho Não é profit O microfone Nossa, mano Se eu tivesse mutado Meio 2 dólares Beleza, a gente caixou 3 na caixa A gente não profitou Velho, eu tô com 4 dólares aqui no site Nenji, os upgrades Vou mostrar pra vocês, então Se liga só, rapaziada Vamo vir aqui nos upgrades aqui no site Os aprimoramentos, né, velho Ah, Nenji, tá com 4 dólares Que que você recomenda? Velho, eu tô com quantos dólares no meu inventário? Deixa eu olhar, gente Velho, eu tô com 29 dólares Eu comecei com 20 Então eu vou arriscar esses 4 dólares aqui no site Pra uma skin de 10 Mas você pode tentar ir pra uma skin de 6 Ah, essa glockzinha aqui Eu poderia tentar, sei lá Pra, é, pra glock maneiro, né, velho 64% Upgrade muito regular Upgrades acima de 60% É o que eu recomendo, fechou? Mas eu vou tentar ir pra 10 Que eu já tô muito no profit Mas eu poderia ficar mais ainda Mas eu quero arriscar um pouquinho Fechou, rapaziada? Velho, eu vou tentar 39% Pra essa glock neonor, mano Vamo ver se vem pra gente, rapaziada Seria muito bom, né, velho Veio, veio, beleza Aprofitamos absurdamente muito nesse vídeo, cara Que isso, rapaziada Foi um dos vídeos de abertura de caixa com pouco saldo Em que eu mais profitei Abrindo caixinhas regulares, fechou, velho? Se liga só, rapaziada Tem umas outras skins Tem aqui no site Tem uma CZ ali Mas vamo tirar a CZ, 96 centavos Tem mais ou menos uns 38 dólares Aqui no site, rapaziada Velho, excelente Mas eu vou retirar uma skin Pra sortear pra vocês, rapaziada Velho, o que vocês preferem? WP Phobos ou Glock neonor? Eu vou solicitar a Glock neonor Que é uma skin nova, né, velho? Todo mundo gosta Acho que todo mundo usa Glock, né, velho? Não é possível, né, velho? Um pistol Todo mundo usa Glock Não sei se tem alguém que compra outra skin Mas todo mundo usa Glock Glock é linda demais Vou sortear essa Glockzinha Nesse vídeo pra vocês Cara, pra você participar do sorteio Desse vídeo é muito, mas muito simples, cara Deixa um comentário muito da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu trade link do lado Fechou? E, mano, deixa aquele likezão no vídeo Se possível E verifica se você já é inscrito do canal Fechou, rapaziada? Então vamo que vamo, molequote E, mano, na minha livezinha, rapaziada É onde eu entrego os brindes da rapaziada Fechou, molequote? Eu sei Se você quer receber o seu brinde o mais rápido possível Mano, aparece na minha live Dá uma passada lá Que eu vou entregar o seu brinde na hora Eu adianto os brindes Pra rapaziada que tá na live Ou seja, quer receber o seu brinde o mais rápido possível? Aparece na minha live O link tá aparecendo aí na tela pra vocês E na minha livezinha Eu jogo CSGO Eu envio os brindes Eu troco ideia com a rapaziada E na minha livezinha Você, mano, ganha pontos automaticamente E esses pontos você pode trocar por skins CSGO totalmente de graça Ou seja, além de você assistir a minha live Você vai ganhar skins CSGO de graça Rapaziada Então dá uma passada na minha live Vê a situação do seu brinde Fechou? Envie os brindes Faça os sorteios Tudo ao vivo Lá na minha livezinha E ninja Que horas que você faz live? Mano, a partir das 4 horas da tarde Todos os dias Fechou, rapaziada? Então dá uma passada lá Mano, chegou a tradezinha da Glock Rapaziada É uma veterana de guerra Mas é o precinho dela Rapaziada A gente profitou provavelmente alguns centavos só nessa trade Provavelmente Rapaziada Alguns centavos É a Steam E a sua grande manutenção infinita Aí, aceitamos a trade Vamos dar uma olhada nessa Steam dentro do game Se liga só, rapaziada Já tô aqui dentro do game Essa é a Glockzinha Neonor Flute 082 Velho, tá um flute um pouco alto Mas vamos dar uma olhada no preço Que o preço é o que vale, né, velho Ela tá bonita ainda Vamos ver se a gente dá um Consegue dar uma olhada aqui no preço dessa skin Pra ver se tá da hora mesmo, né, molequete Minha, mano A Steam não carrega Mas vale mais ou menos uns 50 e poucos reais, rapaziada Vamos ver se vai carregar alguma hora aqui, né, velho Vamos tentar ver se carrega isso aqui, né, velho Meu Deus do céu Aí, velho Vale 60 reais, rapaziada Essas skins Você não carregou, mas pelo menos carregou O preço da skin vale 60 reais o sorteio desse vídeo Ou seja, você pode ganhar 60 reais totalmente de graça Fechou, molequete? Então é isso aí, rapaziada O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui